E agora nós vamos à região Tocantina, as informações direto de Imperatriz, com Luiz Carlos Lima. Bom dia Luiz. Bom dia Adalberto, bom dia a todos. Olha, no Maranhão, este ano, a polícia rodoviária já recuperou 50 veículos roubados, furtados ou com outro tipo de ocorrência. Aqui na região, o último registro foi a apreensão de um veículo clonado. O caminhão clonado foi encontrado no pátio de um posto de combustível próximo à unidade operacional da PRF Imperatriz. O veículo havia sido roubado no dia 22 de novembro de 2017, no município de Panelas, em Pernambuco. E um rapaz estava passando pelo posto de combustível, identificou aquele veículo como sendo de um amigo dele. E ele tirou uma foto desse veículo, mandou para o amigo dele e falou, ó, tem um caminhão com as mesmas características do seu, com a mesma placa que parada nesse posto de combustível. E o amigo dele viu a foto e falou, não, mas o meu carro está aqui em Peritoró. E aí, tinha um suspeito grande de ser um veículo clonado. Eles entraram em contato com a PRF em São Luís, lá de São Luís, ligaram aqui para a gente, que é a unidade operacional mais próxima, próxima do veículo. Uma equipe foi até lá e fez a identificação do veículo lá nesse caminhão, identificou realmente que ele foi roubado. Com esta ocorrência, já somam 50 registros de veículos recuperados pela Polícia Rodoviária Federal em todo o Maranhão. Segundo a PRF, boa parte dos veículos recuperados são de ocorrências registradas em outros estados. Principalmente para as cidades do interior, onde a fiscalização é menor, com o intuito já de não ser fiscalizado, né? Mas por isso que a PRF faz esse trabalho nessas cidades menores, para tentar recuperar esses veículos e entregar para os donos originais. Falar agora de eleições, aqui no Maranhão, cerca de 700 pessoas idosas estão aptas a votar nas eleições de outubro, mesmo não sendo obrigadas. Com o objetivo de conscientizar essas pessoas sobre a importância do voto e incentivá-las a ir às urnas, o Ministério Público lançou uma campanha. O voto dessa parcela do eleitorado tem sido cada vez mais decisivo nas eleições. Eu gosto de votar e a gente vai dar um voto para ver se melhora, né? Em todo o país são mais de 27 milhões de idosos eleitores, cerca de 18% de todo eleitorado. Só no Maranhão são 700 mil. A democracia, com todos os defeitos, com todas as mazelas que tem, ainda é de longe o melhor regime político que temos. A participação do idoso no processo eleitoral é importante, por se tratar de um voto carregado de experiência. Na terceira idade, a pessoa, o eleitor está mais consciente, né? Sabe mais quem deve votar, né? Não vote em branco, não. Nem anula o voto, não. Vota no candidato. Por hoje é só, Adalberto. A gente volta com você, desejando uma excelente semana a todos. Obrigado, Luiz. Boa semana para todos aí, Imperatriz, também. Obrigado, Luiz.